Olá, no vídeo passado sobre LibreOffice White, eu mostrei como você colocar uma marca d'água de texto aqui na página. Agora eu vou mostrar como você colocar uma marca d'água com uma imagem, tá certo? É um pouquinho diferente. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou nesse botão Inserir Figura. Vai abrir aqui as pastas do computador, aonde eu vou procurar a imagem, eu vou pegar aqui o logotipo do canal, vou clicar e vou abrir. Vamos posicionar esse logotipo, deixa eu diminuir aqui o zoom da página para que você possa ver. Eu quero posicionar esse logotipo exatamente no meio da página. O que eu vou fazer? Vou aqui nessa âncora, na página, e agora sim eu vou aqui centralizado. E agora eu vou aqui alinhar ao meio a âncora, para poder posicionar exatamente no meio aqui da página, onde eu quero que fique a marca d'água. Você pode redimensionar a marca d'água aqui do jeito que você quiser. Bom, você tem a opção aqui, tá vendo? Em padrão, modo de imagem, você pode alterar para marca d'água. Ele já vai dar um padrão aqui da sua marca d'água. Mas você pode também mexer na transparência da imagem, olha aqui. Dessa forma, você pode configurar e fazer manualmente aqui a marca d'água. Eu vou deixar 85%. Agora eu vou mostrar um detalhe para você que é muito importante. Olha aqui, eu vou adicionar o texto. Eu vou clicar aqui em cima e vou colar um texto aqui, um texto inclusive de minha autoria. A imagem, ela ficou ocupando aqui um espaço e o texto não ficou por cima dela, tá vendo? Olha aqui, o que eu quero é utilizar essa imagem como marca d'água. Eu quero que ela fique no fundo da folha, ok? E o texto por cima. Como que eu faço isso então? Muito fácil, olha aqui. Eu vou clicar na imagem com o botão direito. Vamos aqui em disposição do texto e vou colocar no plano de fundo. Olha aqui. Agora sim, virou uma marca d'água. E agora, quer ver? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, vou diminuir a opacidade para que você possa ver. Aí está. Então, assim como é muito fácil fazer no Word, também é muito fácil você fazer no LibreOffice, o Witer, colocar uma marca d'água com uma imagem, tá legal? Então, espero que você tenha gostado. E espero também que você se inscreva no canal. Muito obrigado. Nos vemos no próximo.